O Guanabara Campinha, ele tem acho que 50 e poucas caixas. Nossa, eu faço nada. Gente, maravilhoso. Eu achei hoje. Hoje, por R$ 9,95. Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o quê? Compras no mercado. Compras de mês, compras de quinzena. Porque lá em casa a gente tem o costume de não fazer compras de mês. A gente costuma ir de 15 em 15. Às vezes 20 em 20. Às vezes toda semana. E hoje estou com o meu marido. Dá oi, querido. Super animado pra ir ao mercado. O marido de vocês também, assim, não suporta mercado? Porque eu adoro. Tanto que quando eu vou com minha mãe Nilza... Ih, meu amor, parece que a gente está no shopping. Shopping dá comida. Estamos indo num mercado diferente. Eu já recebi algumas mensagens aqui das pessoas pedindo pra eu ir nesse mercado. Que é o Guanabara da Barra. Dizem que é o maior mercado do Rio, né amor? Isso, não sei se é, né? O Capinho é grande também. É bem grande também. Mas é bom pra gente poder conhecer. Eu gosto muito do Guanabara, gente. Gosto dos preços. Fala porque tu não vai no outro. Gosto da diversidade. Porque está tendo operação lá perto de onde eu moro, gente. Lá na Taquara. E tem boatos de que teve bala perdida no estacionamento. Naquele estacionamento onde eu coloquei o carro com a minha mãe naquele último vídeo, então. É isso. Então eu estou indo pra lá com o Petrinhos. Vídeo que vocês gostam. Comprinhas de mês. Então se inscreve aí, tá bom? E larga o dedo no like pra você mostrar pro YouTube que você gosta de comprinhas de mês. E aí ele vai te entregar várias comprinhas de mês de outras pessoas, entendeu? E assiste os outros vídeos também. Já peguei um carrinho. O Petrus está estacionando. O estacionamento é bem grandão. Bem grandão. Ali tem alguns serviços de coisa de carro, sabe? De lavar carro, encher pneu, essas coisas. Tem loja de pet shop também. E o mercado eu acho que é no andar de cima. A parte de baixo parece um shoppingzinho, sabe? Pequeno. Tem boticário, tem valsira. Tem loja de pet. Tem o quê? Deixa eu ver. Tem rio demais. Eu estou sem óculos? Porque fica melhor no vídeo que eu vou falar com vocês. Tem McDonald's. Todo esse é o andar de baixo. Cacau show. Loja de pizza. Acho que eu vou comer uma empada. Amor, tem casa da empada aqui. Vamos comer uma empada? Desistimos da empada. Estamos olhando os cardápios para a gente poder almoçar, comer comida mesmo. Porque a empada só vai ser um lanchinho. Eu estou vendo o cardápio do espoleto e o Petrus está vendo de um prato feito ali. Que eu acho que dá pra amanhã. Só vem um copo. Não lembro, não. Gostou do que viu? Gostei. Deu uma nota para a sua comida? Sete. A minha é sete também. Não foi o melhor espoleto que eu ia comer, não. De verdade. Nem o seu PF também, né, amor? É. Eu estava muito bom. Vamos fazer poucas. Sério? Só uma batatinha mesmo. Estava boa. Começa ali e são 69 caixas. Vai até lá o final. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. 69. Eu acho que é maior do que o Guanabara Campinho. O Guanabara Campinho... Ui. Olha, 50 e pouco. 69 até o final. O Guanabara Campinho, ele tem acho que 50 e poucas caixas. Olha, grande, hein? Grandão. Vamos entrar. Preço bom. Assim que eu cheguei, já dei de cara com essa promoção. 16,75. Olha, os dois tipos de eauceve. Longo dos sonhos. E hidra... Hidra e alurônico. Achei o preço bom. A gente não sabe nem por onde começar, porque é tão grande que a gente não... Não sei. Eu vi shampoo quando eu vi um molho de tomate. Não sei. Muito grande. É muito grande. Muito, 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 muito. O Petros deu a ideia da gente ir pra ponta e começar de lá. Vamos pra ponta, então? Gente, os corredores são largos. Espaçoso. A parte do hortifruti é bem bonita. As coisas são bem bonitas. E vocês que vão me dizer se os preços são bons. Porque eu não sou parâmetro. Não sou uma pessoa que vive em hortifruti. Pepino, 3,33. Olha, tá ali. Bonita a berinjela. O Petros já vai pegar uma sacola. Pra gente poder fazer nossas compritas. Vou pegar batata doce pro ganache. O Petros tá achando o ganache muito magrinho. Não tá, amor. É o mesmo... É o mesmo peso. Olha aquele paredão de ovo ali. Bastante coisa. Laranja. Bonita a laranja. Eu vou pegar uma laranja pra tomar um suco. Banana prata. 7,38. Eu acho que tá cara. E tá verde. Eu vou pegar a banana também. Banana, laranja. Vou ver se eu pego uma manga. Vou ver se o abacate tá bom. Por que que sempre a banana está verde, gente? Por quê? Me explica. Interessante, hein? Produtos a granel. Interessante. Não tem nos outros mercados. Não tem. Sabe? Vamos ver. Ó, farinha de maca peruana, farinha de linhaça, farinha de couco, uva passa, amendoim, diversos tipos, laminas de amêndoas, castanha. Posso chegar perto pra vocês verem. Castanha do Pará, castanha de caju, aveia em flocos. O que eu queria não tem aqui, que eu não tô vendo. Que é o que eu queria, não tô vendo aqui, que era páprica. Eu queria páprica defumada pra temperar a comida. Olha que delícia a parte das verduras. Tudo refrigerado. Deixa eu botar a mão nessa fumaça. Hum, geladinha. Aqui é geladinho, gostoso aqui. Olha, olha os valores. Deixa eu tirar perto pra vocês verem. Cadê o brócolis? O brócolis é sempre o mais caro, né? O mais gostoso, o mais caro. Não tô vendo aqui, né? Não tô vendo. Um semi-desnatado. Porque eu tô gostando dele. E olha o tamanho da parte que vem de pão, gente. Olha aqui. Vocês tem noção? Grande, hein? Ainda tem pra cá, olha. Ainda tem pra cá. E aqui vai até lá o final. Dá pra vocês verem. Eu acho que o Beto está ali, olha. Vou pegar um Rap 10. Ele está ali. Ó, pão pra lá. Ali tem uma parte de frango assado. Aqui tem uma parte de refrigerado também. E ali tem mais leite, pão, bolinho, todinho. Tudo isso. A variedade de margarina e manteiga. Olha isso. Eu acho que esse vídeo vai ser o recorde de olha isso. Olha, entendeu? Olha só. Olha isso. Olha aí. Vai ser só assim. Nossa, nossa, nossa. Olha que legal. Aqui tem uma parte, porque eu acho que só de comidas, produtos importados. Tem muita coisa legal. Pastinha pra colocar na brisqueta. Nunca tinha visto essa marca. Descubri, desidratado, azeitona, molho peixe. Essa marca que eu conheço, que é a marca de azeite. Mas eu nunca tinha visto os molhos dela. De verdade. Ó, tomate sem pele. Alguns azeites. Azeite. Ah, aqui também tem chocolate. Calma aí. Tem chocolate também, olha. Tem da Lindt. É, preço bom, preço justo, né? Nossa, é diferente isso com as coisas. De R$ 18,30 deve ser muito incrível mesmo, né? Desse também, parece um público social. Olha, mas... O que que é isso já é? Isso. Torradinha? É, torradinha. R$ 14,50. Que legal. Interessante. Tinha que tem seguros mercados, sabe? Pra gente poder ter a opção de experimentar de vez em quando, né? Ó, mais um biscoitinho cortado. Brusquetinha. Cuscuz marroquinho. Arroz carnaroli, que é o que faz o risoto. Pode ser tanto ele quanto o arbóreo. Legal. Os olhos do Petro já estão brilhando para aquilo lá. Lá na parede, ó. 1953. É a marca de carnes que ele gosta. É da Friboi, não é, amor? Eu acho que é. É da Friboi. Tem uma geladeira dela, pelo que a gente está vendo. Então, assim, deve ter várias carnes lou. Gente, o nosso carrinho está vazio ainda. A gente está meio que passeando por aqui pra conhecer, sabe? A gente está passeando mesmo. Porque os corredores são muito espaçosos, sabe? Ele deve estar cheio, o mercado. Porque o relacionamento está cheio. Mas não dá pra gente ter noção, porque é muito grande, né? Olha, uma parte só de aperol. Ó, bebidas. Mais bebidas. Achei uma parte que com os produtos da Frescato, que são produtos bons. São produtos frescos. Mas eu achei o preço caro, tá? Olha, o atum está R$ 51,98. O lombo do salmão está R$ 89,98. Eu pago, eu, Amanda, pago R$ 50,00 em meio quilo de salmão, perto da minha casa. Mas aqui, se a gente for parar pra pensar, não tem pele. Então, assim, é só o lombo mesmo, tá vendo? É muito certinho. E está fresco, tá? Está muito fresco. O atum está bem bonito. Esse daqui, de R$ 400,00, está saindo por R$ 51,98. Amor, vem cá ver uma coisa. Ó, esse lombo de salmão aqui está saindo a R$ 89,98. Meio quilo. Porém, é o lombo, tá vendo? É só usar. Não tem que limpar, não tem que tirar nada. Ah, bom, né? É. Assim, é prático, né? Porque a gente acaba comprando assim, lá perto de casa. Tá vendo? Vem com pele. Deixa eu ver esse aqui, eu não sei. R$ 59,00? Acho que é esse aqui, ó. Não, esse é de 200 gramas. R$ 33,98. Então, ó, esse. Ou seja, esse daqui de 200 está R$ 33,98. Para fazer um pouquinho só, é, tá bom. Mas se você quiser fazer um negócio caprichado, eu indico você comprar o lombo na peixaria, que você é mais em conta também. Esse daqui é o quê? Filé de tilápia. Olha como está bonito. Cara, está muito bonito esse peixe. Está parecendo até um mercado americano, sabe? Vamos ver agora as carnes. Gente, aí mãe, pra você. Picanha assim, né? R$ 33,98. Picanha bovina. Essa picanha aqui é muito boa. A gente já comprou ela fatiada. É muito boa essa marca. É muito boa. Mas olha, o valor não está muito barato, não. Nem um pouco, na verdade. Tem outros cortes. Olha, aqui é assado de tira. Assado de tira. Ó, assado de tira. R$ 35,53. Essa carne é muito macia, muito macia. Short reeds. Mas é um pedaço mais fininho, tá vendo? Meio quilo, R$ 30,00. Pra cá tem mais picanha. Gente, a picanha está cara, né? Misericórdia. R$ 159,00 o quilo. Tudo bem que é uma marca selecionada. Tem esse corte que eu nunca vi, gente. Peixinho. Olha, R$ 53,98. Parece ser uma partinha bem seca da carne, sabe? Não tem fibra de gordura, não tem. Enfim, não tem pedacinho de gordura. Se você souber, me fala. Mas eu nunca tinha visto desse. Eu perguntei pro Petro por que é tão cara. Ele falou, por que, amor? Porque a raça do boi é a raça europeia. É uma linha. Por isso, né? R$ 160,00 o quilo na picanha, amor. Claro. Meu pai. R$ 15,98 o filé de peito da Sadia, que não é sassame, porque a gente não gosta de sassame. Vou levar um desse. Meu amado chinelão. Gente, eu sou apaixonada nisso aqui. Eu sou apaixonada, mas amigas sabem. Ai, gente. Eu sou apaixonada nisso aqui. Vou levar quatro. Tá R$ 2,39 da Perdigão. Que, inclusive, é a raça que eu mais gosto. Tá barato. Mês passado, a Nilce, a minha mãe, foi comigo no mercado. E ela me mostrou essa promoção aqui, tá vendo? O R$ 19,98 da Seara. E aí eu levei. Fiquei com medo de estragar, porque era muita coisa. Eu costumo levar uma ou duas. Mas aí eu levei. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque a gente usou pra caramba. Usou pra caramba. Então eu vou levar de novo esse pacotão aqui de um quilo. Mas... Tem outras... Deixa eu ver aqui, ó. Tem da filhinha mista. Oi, amor. Não, amor. Tá ruim. Sabe por quê? Olha quanto de couro tem aqui, vida. Tá vendo? Tá feio isso. O bacon não achei bonito. Não achei. Peguei só um pedacinho. Pra não falar que eu não levei. Porque se eu precisar, eu tenho. Mas não achei bonito. Não achei. Amor, não achei bonito. Também não achei. Peguei esse daqui. Nossa, não gostei não. O arroz de Camil tá R$5,99. E que marca boa. Que delícia. Alguém me falou que era bom. Porque quando eu fui comprar, não tinha nenhuma referência. E ele é maravilhoso. Tanto o arroz quanto o feijão. Muito bons. O feijão tá R$7,79. Da Camil também. Vou levar um. Mas eu acho que lá em casa bem tem um. Mas não vai morrer não. Mas um só tá bom. A gente tá me levando essa água aqui de vidro da Binalba. Olha que gracinha. E eu acho que fecha com rosca aqui. Depois a gente vai usar esse... Essa garrafinha. Gente, que graça. Essa água aqui é cara. Peregrino, gente. Meu Deus. Tem mais aqui, amor. Ah, não. Essa aqui é de saco. Ah, não. Saco não. Me chamou a atenção essa embalagem da Mombiju. E eu fui cheirar. Que delícia. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho que eu vou levar um pequeno desse. Nossa. Vocês vão enlouquecer quando assistirem esse vídeo. Olha quanto produto de limpeza. Eu vou levar bem um negócio assim de cheiro. Porque... Olha. Tô apaixonada nisso aqui. Peguei o pequeno. Peguei o pequeno. Sério. Meu Deus do céu. Eu vou cheirar isso daqui, olha. Esse verde aqui. Lírios do Nilo. R$ 13,69. Eu limpou. Descortou o oceano. Acho que eu quebrei. Nossa. Gente, maravilhoso. R$ 3,79. Vou levar. Nossa. Delicioso. Eu fui no... Eu fui no diferente. No veja. Não gostei do cheiro. Não gostei. Estou chocada com o valor do desodorante Monange. Que é o que a gente usa. R$ 5,99. R$ 5,99. Vou levar um desse Invisible. Porque ele não deixa a roupa e a axila manchada, sabe? Mô, pega um pra você daquele de menino. Porque tá R$ 8,00 o Nivea, vida. R$ 8,00. R$ 8,00. Ó. R$ 8,00 o Nivea. Também tem o Nivea pra quem malha. O Nivea feminino também. Vem tá no mesmo valor. Que preço bom. Rolão. Nunca mais usei. Nunca mais usei. Na última vez que eu fui no mercado com a minha mãe, eu levei desse daqui. Eu fiquei apaixonada, apaixonada, apaixonada. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Olha, eu vou levar o de manga. Vou levar o de água de coco. Aqui tá R$ 2,69. O preço tá bom. Vou levar o de acerola. Oi, amor. Acerola. Vou levar mais um de manga. Esse perfume, esse perfume, esses sabonetes tem um cheiro muito gostoso. Ó. Amora. Vou levar esse aqui, acerola. Aqui tem graviola. Calma aí. Ó, graviola. Vou levar o de graviola. Eu acho que eu peguei todos, né? Ó. Carambola. E, deixa eu ver, lima doce. Tá bom, vai ficar pro mês todo. O Petrus preferiu levar desse daqui. Não vai levar o Nivea, porque ele falou que ele gosta muito e o valor tá muito bom. Tem várias fragrâncias, olha. Chocolate, tem o black, tem o musk. Deixa eu ver. Qual você levou? Eu falo, qual o sabor? O chocolate? Nossa, amor. Eu acho que eu nunca senti, não, ó. Nossa, cheiroso. Um real, a oral B pequena. Vou levar. Vou levar porque se a gente precisar até sair de casa, ele é mais funcional, sabe? Pra colocar na bolsa e tal. Vou levar quatro porque a gente tem uma grande lá em casa, guardada. O Italac tá muito barato. R$3,99. Tá muito barato. Deixa eu mostrar pra vocês quanto tá o Itamber. R$6,59. Esse daqui, gente, é útil pra fazer meus doces, sabe? Brigadeiro e tal. Essas bobeiras que eu faço. Então, olha aqui. Do leite colher sabe para geleia, né? Bem light, diet. Três pequenininhas, R$34,99. Creme de papelã. Pastinha de amendoim. R$14. Mais geleia. Essa marca aqui é a melhor marca de geleia. A Ritter também é boa. Mas essa Kingsbury é muito boa. Olha o valor da Ritter. O café que a gente gosta está R$17,98. Eu pago R$22,00 lá perto de casa. Nossa, o preço tá muito bom. Ó, o preço do pilão. R$16,98. Deixa eu ver se tem pimpinela aqui pra gente ver. Ó, três corações. R$14,90. Três corações. Gente, que preço bom. Benzadeus. O Guanabara da Barra é bom. O preço é bom. Mas a gente pegou o engarrafamento pra voltar. E pra ir também não foi tão rápido. Acho que a gente demorou uns 25 minutos. Né? Um trajeto que a gente faz, sei lá, em 5, 10 minutos indo aqui perto de casa. Mas valeu a pena porque o preço é muito bom. A variedade, tipo assim, de um produto. Exemplo, você quer um desinfetante. Tem cinco tipos de desinfetante. Você quer um amaciante. Tem seis tipos de amaciante. Então, assim, a variedade é muito boa. Mas cansa, olha. São três da tarde. Então, assim, nesse projeto de você ir e voltar, é um pouco cansativo. Desculpa os latidos, tá bom? Porque tá aberta aqui a janela. E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. A gente aqui em casa não tem o costume de fazer lista de compras. Então, às vezes, isso prejudica. Ó, eu cheguei em casa agora e só tem aquilo ali de papel toalha. Mas não tem problema, não. Dá pra essa semana, eu acho. A gente quase não usa tanto. O total foi de 336 reais. E eu vou fazer uma geralzona aqui por cima pra vocês verem tudo que compramos. Não repara, o meu fogão tá sujo. De tapioca que o Petros fez hoje de manhã. Ó, arroz japonês. Porque a gente faz muito em casa japonês. Depois que eu aprendi a fazer, eu acho que eu economizo tanto fazendo em casa. Tanto, tanto, tanto. É muito bom. Você que gosta de japonês e pede muito. Olha, aprenda a fazer, meu amor. Porque você nunca mais vai gastar. Arroz japonês, feijão, arroz branco, linguiça, melancia, um leite condensado. Tava muito bom. Tava 3,99. Muito bom. O desodorante do Petros. Um ele já usou. Aí ele colocou no banheiro. Esse daqui é o segundo. Creme de leite, chinelão, bacon, rapidez. Isso daqui eu só fui ver agora, quando estive em casa. Que o Petros pegou. É pastilha adesiva. Não sei quanto foi. Não sei. Ai, meus sabonetes maravilhosos. Poxa, Francis. Poderia ser uma publi, hein? Olha a gratidão. Peguei todos os cheiros. Todos. Todos. Peguei todos. Água de coco, manga, amora, limão, carambola. Esse aqui é de quê? Graviola. Todas essas olas. Pastinha de dente, que eu achei um valor muito bom. Tava R$1. É a pequena. Mas é bom. É até melhor que cabe no nosso suporte lá do banheiro. É... Eu acho que é um bom custo-benefício. Eu acho. Maracujá. Um condicionador Pantene. Que depois eu também vi que o Petros pegou. Que ele falou que o dele acabou. Esse desinfetante aqui maravilhoso. O Petros disse que tem cheirinho de praia. Eu não achei não. Achei muito bom. Isso aqui eu achei por R$17. Isso aqui é um achado. Eu pago R$22 aqui perto de casa. Uma a gente já colocou pra gelar. A outra tá aqui porque eu queria mostrar pra vocês que garrafa linda. Será que dá pra reutilizar depois? Porque ela é linda de vidro. Maravilhosa. Vamos lá. Água com gás que eu vou colocar pra gelar também. Que a gente adora. Laranja pera pra fazer suco. Esse amaciante aqui que tem um cheiro melhor do que o do Downy, tá? Meu Deus do céu. Juro, gente. Juro. Juro por Jeová. Juro por Jesus. Miojinho. Amo. Contra-filé. Peito de frango. Mamão que eu peguei na hora que eu tava indo pro casa. Achei um bom valor. Tá vendo? Um pedaço bom. Já sei que tá bom. Tá bom pra comer. Tá no ponto. Alcatra suína. Petros ama. E aqui em casa tem um pedacinho de picanha. Conforme for, a gente almoça amanhã. É... Filtro de café. Não pode faltar, né? Um leitinho semidesnatado. Cebola. Um docinho. Batatinha doce que o Petro comprou pro ganachinho. Limão. E esse pão aqui, eu tava já indo embora. Eu fui lá correr pra pegar. Eu nunca achei esse pão por menos de R$10. E eu achei hoje. Hoje por R$9,95. Então assim, eu achei muito boas essas compras. Um ótimo custo-benefício, né? Xô? Não é, meu amor? Sério. Eu achei que foi muito boa a nossa ida no Guanabara da Barra. E também valeu pelo passeio, sabe? A gente se distraiu um pouco. Eu e o Petro saímos de casa. Porque a gente tá num ritmo muito intenso de trabalhar. Então a gente acaba ficando muito em casa. O dia tá lindo hoje. Ele quer ter ido na praia. Tadinho. Ele nem tá em casa agora. Sabe por quê? Porque ele foi levar o pai dele na oficina. Pra buscar o carro do pai dele. Que tá consertando. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês sempre gostam, né? De vídeo de comprinhas. Vem cá, Dutiao. Vem. Vem cá, meu filho. Dá tchau. Olha o xixi dele ali, gente. Olha o xixi dele. Vem cá. Olha o Ganache, gente. O Ganache não é muito emocionado. Ele já é uma pessoa madura. Né, meu filho? Já é contido, né? Meu amor. Te amo, meu filho. E é isso. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de comprinhas. Daqui a 15 dias tem outro. Porque a gente tá sempre indo no mercado. Tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.